Vamos falar de saúde sexual hoje, gente? A saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade, né? E como vocês adoram quando ela vem aqui, a gente trouxe ela de volta pra responder tudo sobre saúde sexual. Sexóloga Patrícia Tomazelli manda sua perguntinha no nosso WhatsApp na tela pra você participar com a gente. Já tá bombando aqui. Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, tudo jóia. Então, tá bom. Patrícia, não é pra... Ah, entendi. É pra pedir pra colocar na tela, né? Pode colocar a primeira pergunta que a gente tá aqui hoje pra responder o nosso público. Gostaria de saber da sexóloga se a posição do sexo ajuda pra quem quer engravidar. Ah! Não, é até pior. Isso é muito... Tem muita gente que fala isso. Tem muita gente. Não... Na verdade, não tem, assim, muito a ver a questão da posição em si, mas uma coisa que favorece bastante, muitas vezes, é você não levantar depois da relação sexual, principalmente aquelas mulheres que têm útero retrovertido, porque você não consegue fazer anatomicamente uma bolsinha pra guardar o esperma pra que os espermatozoides vão com calma, né? Subindo. Então, assim, se levanta, acaba, né? Saindo os espermatozoides e aí tem um pouquinho mais de dificuldade por uma baixa concentração de espermatozoides ali na região. Permanecer deitada, então ajuda. Mas posição, assim, não. Desde que tem uma ejaculação, né? Intravaginal, não tem problema nenhum. A gente falou já aqui também no programa que também a força da ejaculação, né, é que ajuda. E, principalmente, o que mais ajuda é ter orgasmo na relação, orgasmo feminino, né? Não, olha só. Porque o orgasmo feminino, ele faz com que o útero tenha contrações e isso acaba ajudando os espermatozoides a subir até a cabelo de uterina. Dá um empurrãozinho. Dá. Pega no tranco. Mais uma, Paty, olha lá. Tenho 46 anos, mas meu desempenho não é bom. Tomo pra mil e melhora. Isso pode ser prejudicial pra minha saúde a longo prazo? É um homem que tá mandando, tá? Ah, que legal os homens participando, né? Geralmente é só as mulheres, né? Mas, assim, ó, o deste de ereção, né, que nem a gente fala, é muito comum com o passar do tempo, não que ele... Ele é jovem, 46 anos, né? A andropausa, ela se dá a partir, mais ou menos, nos homens a partir de 55 a 60 anos. Com a queda da testosterona, acaba tendo, né, um pouquinho mais de problema de déficit de ereção. Então, aqui nessa, assim, ó, ah, eu tô tendo um pouquinho de déficit de ereção, vou lá, tomo um Viagra, tomo, né? A gente até vai falar daqui a pouco de outra medicação, mas... e melhora. Só que isso é paliativo. Na verdade, assim, às vezes fazendo uma boa consulta com endocrinologista, fazendo a dosagem de hormônios, faz com que, às vezes, a reposição da testosterona, faz com que ele não precise dessas medicações. Que não tem tanto problema, assim, usar, mas o que que acontece? O uso a longo prazo, a gente sabe que pode ter um pouquinho mais de acidente cardiovascular, AVC, então, assim, não é uma medicação que é pra ser usada de rotina. Na verdade, tem que sempre descobrir o problema base pra daí poder tratar, o que faz melhorar muito o desempenho sem essas medicações. Perfeito, é isso aí. Mais uma pergunta, gostaria de saber se é verdade que, quando a mulher chega a uma certa idade, ela perde um pouco do desejo sexual, e se, no caso dos homens, o apetite sexual aumenta? É, esse é o nosso tema de carteirinha, né? É verdade. Desejo sexual feminino. Na verdade, assim, a gente sabe que o desejo sexual é muito vinculado a questões psicológicas, e não importa a idade, às vezes a gente tem pacientes jovens que têm problema de desejo sexual. O que acontece é que, com o passar da idade, a mulher vai perdendo a capacidade de produzir hormônios pelo ovário. Então, o que acontece é que há uma diminuição da testosterona também, pode ver como eu bato na tecla da testosterona, porque é o nosso hormônio sexual, né? Então, assim, elas vão perdendo a capacidade de produzir a testosterona, e com certeza, isso na menopausa, né? A fase seria a menopausa, e com certeza há uma diminuição na libido. Mas, geralmente, assim, eu faço uma pergunta para os pacientes que quando chegam na menopausa, ah, eu não tenho mais desejo sexual. E eu pergunto assim, ó, como é que era o teu desejo sexual há cinco anos atrás? Ah, doutora, já não era as mil maravilhas. Então, a gente, com uma pergunta, a gente consegue ver que o problema não é só o hormonal. É todo um problema de desempenho, é o problema da habituação do casamento, de ter uma rotina, de não ter novidade. Então, assim, e os homens, na verdade, não é que eles aumentam, é que os homens, essa diferença, a menopausa da mulher entre 45, 50 anos e o homem com 65, fica uma lacuna aí de 20 anos, em que ele tem o desejo normal e ela começa a diminuir. Certo. A gente sabe já, é histórico isso, né? É histórico. Mas, uma última perguntinha, então. Ouvi que dizer que a ejaculação no sexo anal é perigoso, é prejudicial mesmo ou não? Não. Não ser para a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatites, né? Porque, obviamente, que a relação anal, ela não é tão fisiológica que nem a vaginal e, geralmente, ocorrem microtraumas na região, o que faz ter uma permeabilidade maior a esses vírus. Então, para se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis. Mas o fato do esperma estar no intestino não tem problema nenhum. Pá, perfeito. Tem mais dúvidas, pessoal, mandando aqui para a gente. Eu disse, quando a Patrícia vem aqui, bomba o programa. É isso aí, gente. Tem que tirar dúvida, porque não adianta seguir adiante com essa interrogação na cabeça, só piora. Então, vamos para mais uma pergunta aqui. Tenho duas dúvidas. Vamos à primeira. Qual a melhor opção para a melhora do libido? Da libido ou libido? A libido, né? A libido. A libido. E é normal a sensação de preguiça antes de fazer sexo? Tem como alterar essa sensação? É, a melhora da libido, na verdade, a gente sabe que é fazer, o que eu sempre digo, uma autoerotização. A paciente, para melhorar a libido, não pode tomar remédio, não existe remédio para isso. O que muda muito é a questão comportamental. Aquela paciente que pensa mais em sexo, que vive mais sexo, que está estimulando o seu cérebro, ela tem uma libido mais exacerbada do que aquelas que ficam esperando a coisa chegar e acontecer. Mas, assim, remédio não existe, remédio oral para a gente tomar não existe. A gente bate muito na tecla de mudança de comportamento. Tipo o quê? O que a pessoa pode fazer? De repente, como você disse, a mulher que vive mais o sexo, que, por exemplo, pensa nisso, que tem algumas referências, isso vai ajudar ela a, de repente, na hora que o casseiro está mais afim. É, e muito também vinculado à questão do orgasmo. Muitas mulheres não têm orgasmo, que seria o prêmio da relação. E quando você não tem um prêmio, você não estimula a ter uma nova relação. Então, a questão da preguiça sexual é uma coisa que é uma coisa, eu sempre falo para as mulheres, você tem preguiça de fazer sexo, mas não tem preguiça de lavar a roupa, de limpar a casa, né? Então, isso é uma questão de prioridade. Perfeito. É prioridade, é colocar na lista ali, ó, em vez de lavar roupa, minha filha, olha aí. Não, é que assim, ó, eu sempre conversando com elas, eu falo assim, quanto tempo dura uma relação sexual? 10, 15, 20 minutos, né? Você passa muito mais tempo limpando a casa, lavando roupa, passando roupa. Então, assim, ó, só que, ah, mas essas coisas eu preciso fazer porque eu preciso viver. Ninguém segue. Sexo é a mesma coisa, né? Para você ter a sua sexualidade boa, você também precisa investir nessa questão sexual. Então, assim, ó, sempre reservar uns 5, 10 minutinhos para olhar um vídeo, para olhar uma foto, para ler um livro, às vezes antes de deitar, um livro que tenha descrição de cenas de sexo, faz a sua mente pensar em sexo. E é aquela máxima, né? A prática leva à perfeição. Então, quanto mais elas fizerem, mais elas vão. Vamos lá, mais a última perguntinha aqui. Olá, boa tarde. Hoje acabou o meu prazo do puerpério, fiz cesárea e gostaria de saber como retomar a vida sexual com mais facilidade, porque estou insegura. Obrigada pelas perguntas. Ah, pois é. A questão do puerpério é uma questão um pouquinho complicada, né? Porque o marido está ali já na ansiedade, porque já está um tempo sem, mas é uma condição fisiologicamente desfavorável à vida sexual, porque os hormônios da amamentação bloqueiam todo o ciclo de estrogênio, a vagina fica seca. Enfim, primeiro, ir no ginecologista para estar com o método contraceptivo já estabelecido para ela não ter medo de engravidar de novo. Perfeito. E segundo, estimular mais, porque nessa fase a mulher está muito envolvida com o bebê. Então, assim, é natural que tenha uma diminuição e que isso não é normal. É uma fase. Eu falo que essa fase dura dois anos. Olha aí, mas vai passar. Vai passar. Gente, queria pedir desculpa não, queria agradecer que vocês mandaram um monte de perguntas, ainda tem um monte para a Patrícia responder, por isso eu já vou conversar com ela para a gente marcar uma nova data, pegar essa coletânea aí para a gente responder tudo, né Patrícia? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada também, obrigada pela audiência de vocês. E mandar as perguntinhas que para nós aqui é o que faz, a gente está sempre aqui esclarecendo que é o mais importante. É isso aí. A gente volta com mais papo contigo, viu? Até.